Gente, vamos falar sobre um outro assunto agora, a pauta é carnaval, porque na manhã de hoje foram escolhidos o rei e a rainha do carnaval da cidade de Barras, que fica no norte do Piauí. A festa foi marcada por muita alegria e também muita descontração. Vamos conferir. Carna 3 Amanhã foi de muita festa em Barras, cidade que fica a cerca de 127 quilômetros da capital teresina. A brincadeira deu o título de rei e rainha do carnaval da assistência social a três casais acolhidos pelos CRAS, Francisca e Antônio, Antônia e Francisco e Gonçalo e Maria Helena. O entusiasmo provou que a terceira idade não está fraca não. Muita alegria, paz, agradeço a Deus em primeiro lugar e depois o prefeito faz para nós estaremos aqui. É uma alegria para nós que não tinha antes. Então nós da terceira idade, da quarta idade, nós nos sentimos honrados com a situação dessa, porque hoje é um dia de prazer. Então só perde quem não vem. Eu não conheci carnaval, meus pais eram muito rígidos, era para a roça. Mas agora depois de velho é uma brincadeira muito boa. Minha filha não queira saber do tanto que eu estou. Uma pessoa, eu vou botar 18 anos. Maravilha. A festa carnavalesca já é tradição e reúne idosos, jovens e crianças assistidos pelos programas de assistência social do município. Hoje nos reunimos juntos nesse momento grandioso, momento carnavalesco, para nos divertirmos. Esse momento de concentração, de alegria, de prazer, momento de estarmos juntos calorosamente em todos os serviços. E teve concurso de fantasia para a criançada, com direito a júri técnico e premiação pela criatividade. Ela sempre gostou de dançar e ela disse que queria ir de rainha. Eu improvisei de última hora. Foi o que ela mais queria, uma bicicleta. O rei Momo e a rainha oficial do Carnaval de Barras de 2024 marcaram presença. Barras mais uma vez se destacando e a gente trazendo o casal de majestades do Carnaval para trazer alegria e a brilhantar mais ainda as atividades de Momo na nossa cidade. O sentimento é de alegria, né? É uma oportunidade, né? Porque tem muita gente que tem vontade. Isso é um sonho meu também. Faz parte de um sonho. Na minha primeira gestão, nós fizemos esse Carnaval e depois se distanciou. E nós queremos, voltamos para resgatar o Carnaval da nossa cidade. Através da assistente social e toda a sua equipe e com os idosos, os idosos que tanto merecem, nós darmos esse apoio tão merecido. É o início, o pontapé inicial do Carnaval de Barras. O Carnaval de Barras acontece de 10 a 13 de fevereiro. Durante os quatro dias de folia, a cidade espera receber um público de 30 mil pessoas aqui na Avenida Beirarquil. Dentre as atrações que prometem arrastar a multidão estão Tarcísio do Acordeon e o Raí do Saia Rodada. Será um dos maiores carnavais da história do Piauí. É da nossa querida cidade de Barras. Estamos preparados com estrutura. Nós temos grandes hotéis. Nós temos banhos maravilhosos. Temos o Rio Longal, o Rio Maratauã. E é um povo que gosta de acolher. E nós estamos de braços abertos para receber todos os foliões na nossa querida cidade de Barras.